Música Olá minhas divas e meus divos também, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um tutorial de como eu preparo a minha pele Pra deixar assim ó, esse acabamento sem nenhuma mancha, tá bom? Como vocês viram, minha pele é muito acneica, então eu prefiro dar uma cobertura maior Dar uma trabalhada na pele, pra que na hora das fotos, das selfies e até mesmo nas gravações do vídeo Ela venha ficar perfeita, tá bom minhas divas? Antes de eu começar a mostrar esse tutorial pra vocês, já quero pedir o meu gostei, o meu joinha Que eu gravei com muito amor e carinho E se você é nova, não esqueça de se inscrever no canal também Todos os produtos usados vão estar lá no blog também, então não deixe de conferir Então agora, vem comigo conferir todo o tutorial Música 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 Então minhas divas, bora começar aqui com a cara limpa aqui, misericórdia Vou usar o leite de magnésio, tá? Eu gosto de usar ele porque ele deixa a minha pele bem sequinha E faz com que a maquiagem dure por horas e mais horas Eu espalho com a mão mesmo, tá? Pra facilitar Vou vir com o Prime, eu adoro esse Prime, gente Porque ele é transparente e aí ele penetra bastante nos meus poros E deixa a minha pele bem nivelada Não fica 100%, mas ameniza bastante os meus poros Vou vir com o corretivo da Ruby Rose, esse laranja E vou aplicar na área da minha bochecha Por que que eu tô fazendo isso? Essa região é onde eu tenho mais manchas de acne Então é onde eu vou neutralizar Vou vir com o corretivo amarelo e vou aplicar abaixo da minha olheira, tá? Cuidado que dá aquele aumento pra você não se assustar Vou vir com a base da Tracta Eu uso a 05 a 06 Porque não tem o meu tom ideal Então eu misturo os dois que dá o tom da minha pele, ok? E aí eu misturo na minha própria pele E vou aplicar a base dando batidinha por todo o rosto, tá? Base aplicada Agora vamos para a parte de iluminação Vou vir com o corretivo amarelo e vou aplicar abaixo dos meus olhos, tá? Até mais ou menos a altura do meu nariz Um pouquinho mais pra baixo Eu gosto de deixar essa área bem iluminada, tá bom, minha diva? E aí você espalha com a esponjinha Depois que você espalhar tudo com a esponjinha Eu vou fazer isso também no meu nariz Pra dar aquela afinadinha no ato do cupido No queixo e no centro da testa, tá? Vamos deixar essa área aí toda iluminada E aí você espalha com a esponjinha novamente Tudo isso Espalha bastante, tá bom, minha diva? Fica bem espalhadinha Agora eu vou selar a parte que eu iluminei Com o pó 04 da Vult, tá bom, minha diva? E aí você aplica com a esponjinha Colocando bastante pó nessa área onde a gente iluminou, tá? Depois a gente vai remover isso Agora com o pó 05 da Vult Que é o pó da cor da minha pele Eu vou aplicar no restante Aonde não tem o pó Pra gente selar isso, tá? Porque a gente passou a base Agora a gente tem que selar Então eu aplico por todo gosto Depois eu venho o quê? Devolvendo a sombra do meu rosto Fazendo o contorno Esse é o pó da Marchette 05 E aí eu aplico nessa área Pra dar uma afinada Pra deixar o rosto bem fininho Vou aplicar também na minha testa Na minha extempora, tá? Porque minha testa é gigantesca E eu gosto de diminuir um pouco, tá bom? E nisso, ó, você tá vendo? Vai devolvendo a sombra do seu rosto, tá? E gosto de aplicar também no maxilar Pra dar aquela afinada Na hora que a gente for tirar aquela foto É linda, maravilhoso Agora eu venho removendo o pó amarelo Que a gente colocou bastante, lembra? E aí você remove isso Vamos ir com o iluminador da Belly Femmes Gente, esse iluminador é vida Ele é maravilhoso E aí eu aplico um pouquinho acima do meu contorno Estão vendo? Aplico também em cima do nariz No arco do cupido Pra dar aquela iluminada maravilhoso Vou voltar com o pó de contorno O da Machete 05 E faço o meu nariz, tá? O contorno do nariz Que eu tinha esquecido Agora o blush 09 da Vult Esse blush também é maravilhoso Porque ele deixa um ar bem saudável, tá? E aí Agora Depois que eu fiz isso Olha que maravilha A gente afeta Vou usar dois batons Que eu estou viciada É o batom da Vult E o da Ruby Rose Gente Eles dois juntos É o poder É o poder Tá bom, minhas divas? E prontinho Foi isso, minhas divas Se você também prepara a sua pele Dessa maneira Ou se tem outro jeito De preparar a sua pele Deixa aqui embaixo Nos comentários Que eu adoro trocar ideias Com vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui Mil beijos E até a próxima E até a próxima